Nicole, esse flagrante foi por volta das 8 horas da noite na chácara 134 do Sol Nascente. Policiais militares receberam algumas denúncias. Nesse sábado, uma equipe então começou a monitorar a casa quando flagrou o traficante passando drogas para o usuário. Sargento Neves, vocês já fizeram a abordagem e já confirmaram as denúncias que vocês receberam, né? Exatamente isso. O nosso serviço de inteligência do CME se encarregou de fazer essa campana, flagrou o momento em que o indivíduo foi até a casa, comprou quatro pinos de cocaína, saiu de lá, foi feita uma abordagem pelo Gtop 28, que constatou que de fato o indivíduo estava na posse da droga. Nós do Gtop 30 nos encarregamos da segunda parte, fomos na casa, conversamos com o traficante, dissemos a ele que a casa havia caído, nós estávamos com tudo ali na situação de flagrante, e ele franqueou a nossa entrada na casa, nós localizamos então na revista da residência aí toda essa droga que vocês estão vendo aí nas imagens. No total, foram apreendidos 110 pinos de cocaína, cheios, já prontos para serem comercializados, 30 pinos vazios e várias poções da mesma droga, um prejuízo que passa ali de 5 mil reais. Exatamente isso, cocaína é uma droga bastante cara, consumida por pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, e o prejuízo para o traficante dessa feita aí foi por volta de 5 mil reais ou até mais. O traficante tem 52 anos e já tem passagens pela polícia pelo mesmo crime. Foi preso, condenado por tráfico de drogas, ficou três anos no fechado, terminou de pagar a pena no aberto, só que não aprendeu nada, voltou a traficar. Exatamente, cometeu o mesmo crime, já foi preso anteriormente, como você disse, pelo crime de tráfico de drogas, e dessa vez voltou a vender droga, foi preso novamente e terá uma pena ainda maior dessa segunda vez. E, Sargento, quando vocês questionaram ele sobre quem era o responsável pela droga, ele tentou jogar a culpa numa pessoa que está trabalhando na casa dele? A princípio sim, ele disse que não sabia que essa droga estava lá, que a casa está em reforma, que de repente o pedreiro poderia ter deixado essa droga e ele não sabia da existência, só que conforme a ocorrência foi avançando, ele foi ficando mais calmo, a gente foi conversando com ele, já no final de tudo ele resolveu entregar, falou que de fato a droga era dele, que está passando por dificuldades financeiras e resolveu então vender essa droga. DF Alerta, notícia sem fake news. DF Alerta, notícia sem fake news.